Estamos de volta com o programa da comunidade e agora eu quero conversar com você que está aí assistindo a gente. Você quer aí um excelente, quer uma dica excelente, você quer mudar de vida, quer ter um emprego que sempre sonhou e ganhar mais dinheiro, você precisa acreditar em você. Então venha estudar na Unip, faça já a sua graduação em um grupo educacional presente em várias cidades do Brasil e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso. A partir de R$ 139,00 mensais, isso mesmo, a partir de R$ 139,00 mensais, essa é a sua chance de escrever a sua história. Aqui você pode, não perca mais tempo e inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br. As inscrições são gratuitas, é hora de investir no seu futuro e melhorar de vida. Na Unip você tem professores altamente qualificados, é a melhor relação custo-benefício do mercado. Ligue agora mesmo para 0800 725 0045. Chegou a sua vez, Unip, aqui você pode. Amaral Augusto. Muito bem, você que nos acompanha, obrigado pela audiência, este é o Agora, o programa da comunidade. Eu quero falar de eleições, principalmente para você que não votou no primeiro turno e está em dúvida no que fazer neste segundo turno para cumprir o seu papel de cidadão. O repórter Luciano Martins, na tela do Agora, traz essa resposta para a gente. Olá, Luciano. Olá, Amaral. É isso mesmo, nós vamos falar agora sobre voto ausente. Quem não votou no primeiro turno, pode sim votar no segundo turno. Quando a gente conversa agora com o Mitzi Braulio Pinto, ela é analista judiciário, é isso mesmo? Quem não votou no primeiro, vota no segundo, normalmente? Normalmente, não tem implicação nenhuma. O primeiro pleito foi realizado no dia 5, nós teremos o segundo pleito no dia 26. Um não interfere no outro. A ausência do primeiro pleito tem 60 dias para justificativa, mas nós temos o segundo pleito ainda. Vota normalmente. Quem mora no exterior também tem que fazer essa justificativa? Sim, quem mora no exterior tem um prazo de 30 dias para fazer essa justificativa após a chegada no país. O número de ausentes no primeiro turno, vocês já têm esses dados para passar para a gente? Segundo a informática, nós tivemos aproximadamente 443 mil ausências no primeiro turno, o que equivale em torno de 19,49% de ausência. E para o segundo turno já está praticamente tudo preparado? Quase tudo pronto, né? Dia 26 estaremos lá. Muito obrigado, Mites, pelas informações. Luciano Martins, para o Agora. Obrigado, Luciano, pelas informações. Você de casa, obrigado pela audiência. 12h43, Márcia Lasmar, tem uma dica. Fique atento. Pois é, Amaral, agora eu vou conversar com quem está aí em casa. Olha só, gente, essa é uma pergunta que sempre povoa aqui os meus pensamentos. Eu sei que você aí de casa também se faz. Como é que a gente quer estar daqui a 10 ou 20 anos? Eu sempre respondo, eu quero estar bonita e jovem, né? Então, para poder ter essa resposta aí na sua casa também, você tem que começar agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor é um antissinais revolucionário, enriquecido com bio-nutrientes ativos que retardam o envelhecimento. Imecap Rejuvenescedor é muito eficaz porque age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, nutrindo e revitalizando a estrutura do tecido e assim transformando a aparência do rosto mais jovem. Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a umidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com o aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você com o Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza. Comprove, você encontra Imecap Rejuvenescedor em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmabem. Não aceite outro, exija Imecap Rejuvenescedor, porque só Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Amaral, volto com você. Obrigado, Marcelo Asmar, 12h44, intervalo rapidinho no programa agora, daqui a pouco nós voltamos com muito mais informação para você. Até já! Legenda Adriana Zanotto